Quando você chega na sala assim, e seus filhos até batem palmas Você pode ficar muito longe, eu vou pular Muito longe você vai dar um pulão, tá bom A Melinda até bateu palmas quando me viu assim Hoje é dia de... Como é que é vovó? Diz que vovó? Oi mãe, oi filha Diz que vovó, vovó vai ficar com as crianças hoje Nós vamos trabalhar, eu e o maridão Então ó, ó que belezinha Oi amor Deixa eu ver, uau que pulão Que gato hein Deixa eu ver Uau Gente, minha filha me viu assim, bateu até palma Bateu palma Oito meses depois, né gente Bom dia, um bom dia bem diferente hoje hein Bom dia bem diferente E você fica oito meses em casa Oito não, quase oito, sete meses em casa Faz as lives em casa Faz as lives em casa, trabalha de casa E no primeiro dia que você sai pra trabalhar fora de casa Tudo bem, miga Que saudade de aprontar dessas com você Não é mesmo? Legal Legalzão Que? Que que eu Eu tava revendo meus stories Aquele padrão de qualidade, né? Vocês também fazem isso de rever os stories? Eu tava revendo os stories Na verdade até pra ver se tinham entrado todos E eu só queria dizer uma coisa Queria saber a opinião de vocês com relação a isso Eu sou muito a cara da minha mãe Olha a impressão Eu sou muito a cara da minha mãe E eu amo isso Porque a gente é muito parecida de jeito E acho que eu fisicamente também Fiquei chocada com meus stories Gente, eu falei pro Michel A gente é muito fofo, né? Daí eu falei, não Eu preciso fazer um stories falando sobre isso Olha aqui Pegamos Eu peguei a marmita pra gente trazer comida Pra locação Aí olha que coisa mais fofa Papai e mamãe roubando as coisas dos filhos Olha aqui A minha comidinha E a comidinha do marido Qual que é a sua comida? Ah, qual que é a minha comida? Quer contar Ah, tá Achei que você tava falando qual Azul ou rosa? Ah, rosa Dirt, dirt O meu é uma muqueca Muqueca de peixe Com arrozinho A minha é um quibe de quinoa Hum, que delícia Gente, é muito gostoso Da Lorena Muito bom mesmo Muito maravilhoso Então é só porque eu falei assim Ah, que fofo Gente, olha que bonitinhos Das crianças Diretamente para nós Bora comer Vou pegar aqui, ó Nosso talherzinho É isso Bom almoço Eu vou botar esse filtro Para não destoar tanto do dia de hoje Hoje, porque a realidade é bem outra, tá gente? Não é não É filtro, tá? Não é não Olha Eu tô vendo ao vivo Deliciosamente É, mas não tá esse Essa pele Esse cílios Que você ama Eu sei Como é que é o nome desse negócio? Só de camisolinha Olha aqui Olha que belezinha Ô gente Quem me zoava Quem que zoava? Não, pelo amor de Deus Olha só Queria falar um negócio pra vocês Quem comia pizza com maionese Estamos encerrando o dia com chave de ouro Olha Um vinhozinho Uma pizza Aliás Bruno Da Estupenda Eu vou trazer a Estupenda pro Rio de Janeiro Gente, porque eu sou muito apaixonada por essa Estupenda A massa é low carb Massa low carb Olha só Bruno, prepara a próxima leva Gente, acabou não dando pra falar Então Pessoal da Estupenda Já prepara a próxima remessa Porque assim A gente gosta tanto dessa pizza A gente ama tanto essa pizza É low carb É do bem Olha A gente compra ela congelada Traz pro Rio de Janeiro Que é de São Paulo Coloca no forno E aí, ó Bota na frigideira Pra dar aquela crocância embaixo Sim Isso é um fenômeno A gente faz Eu faço isso com todo Eu faço com todo o amor Que na verdade é o seguinte Ele tá com os cílios, marido Tá bom, tudo bem Em cima A gente pega Faz aquele negócio pra Como é que fala? Gratinar Gratinar em cima Aí dá aquela gratinada no queijo Tigaracatica Aí quando gratina Fica aquele borbulhando Aí eu coloco na frigideira Pra dar uma sapecada Na massa embaixo Até acabar o tempo Fica crocante em cima Fica crocante embaixo E é muito saboroso Fica crocante em cima